A CIDADE NO BRASIL 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 O que é o que é o que é o que é o que é? Não tem a partir de 50% de tempo, mas... 50% de tempo, 100% de tempo não é 50% de tempo... O que? O que? O que? comigo eu acho que não é só toa Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. 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 E aí, o que você já fez... O que você já fez, o que você já fez? E aí, o que você já fez, é que não tenha tempo e tempo, e custo muito mais caro. Mas, não é a pena, não é a pena. E aí, a gente vai fazer o que eu fiz para o meu país. E aí, a gente vai fazer o que eu estou fazendo. Então, eu vou fazer o que eu estou fazendo. E aí, a gente vai fazer o que eu estou fazendo. 1,000対1ぐらいの物量戦 1,000対1で効かないかもしれないですね 1,000対1ぐらいかもしれません そんな中で賛成票がどのぐらいあったのかということを またきちんとした集計の後に 私なりに分析をしていきたいと思っております 今日のはいいですよ だいぶ いつか皆さんとこうして そんな中で賛成票がどのぐらいあったのかということを またきちんとした集計の後に 私なりに分析をしていきたいと思っております しかし今日のはいいですよ だいぶ はいだいぶ いつか皆さんとこうして 一緒にライブ楽しめたらなと思っております 今日はライブハウスから HKさんメインにお送りしたボギーチャンネルでございます たまにはこういった変わったライブもいいかな HKさんノリノリですね 一生懸命 手を叩いております パチパチでございます いやー 乗ってるねHKさん すごい はい 今日はこのあたりで 中継の方は終了しますけど また詳しい話は 明日させていただきます 皆さん 本当に お聞き苦しいところございましたが HKさんのアップでですね ぜひご容赦いただきたいと思います ありがとうございました ありがとうございました ご視聴ありがとうございました おわり ご視聴ありがとうございました ご視聴ありがとうございました